E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseado! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, eu acabei de fazer um conteúdo abrindo 10 mil reais em caixas na Valve, que deu um... Não dá para nem chamar de profit, mas deu um retorno de 2.500 reais, mais ou menos. Eu vou fazer o mesmo conteúdo, só que agora no csgo.net. Eu vou pegar uma caixa no mesmo valor que custou a cada clique meu lá na Valve, considerando o preço da caixa mais o preço da chave. A caixa custou mais ou menos 10,50 e a chave 12,69. A gente vai converter para o dólar e vamos achar uma caixa aqui no csgo.net para abrir. Lembrando que no csgo.net, usando o cupom SONHO, tem 40% de bônus sobre o depósito. Então, em teoria, a caixa sai até um pouco mais barata, mas eu vou ignorar esse fato e vou fazer um para um, velho. Então vamos lá. Estamos aqui no csgo.net. csgo.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. E além de tudo, você depositando no csgo.net e usando o cupom SONHO, você participa do sorteio mensal e dos sorteios relâmpagos. Como, por exemplo, hoje. Hoje eu estou sorteando uma AK-47 Casey Harden de Factory New, com 4 adesivos Global Foil aqui nela. Muito linda essa AK. Para a galera que depositou no csgo.net durante o dia 14 e até o final da live. Então, só para a galera do dia de hoje. Isso aqui é o sorteio diário. E mais o sorteio mensal, né? Sorteio mensal de uma AK-47 Gold Arabesque, mais 10 facas Tiger Tooth, que estão avaliadas em mais 60 mil reais. Sorteio mensal, mais os sorteios relâmpagos todos os dias, para quem usa o cupom SONHO. Vamos fazer agora primeiro aqui o cálculo. 10,50 cada caixa, mais 12,69. Isso dá mais ou menos 23,19. 23,19 reais em dólar. Está dando 4,84. Então, a gente tem uma caixa de 4,84. E a gente vai abrir exatamente a quantidade que a gente abriu lá na Valve. 121 aqui. Com mais 121, mais 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 267. É isso? É. 267, né? 388 caixas. 388 caixas de 4 dólares e tanto centavo. A gente vai achar uma caixa aqui no CSGONET do mesmo valor e vamos abrir 300... Já me perdi agora em quantidade de caixa. O chat sabe. Aí, Sarrar show, velho. Vai nela mesmo. Vamos nela mesmo. A gente já fez o cálculo, deu mais ou menos 2.500 reais. Aqui a gente vai abrir aqui e vamos ver o que vai dar. 10 caixas aqui para começar. Tipo, em 10 caixas. Só para colocar uma observação. Em 10 caixas já veio pelo menos 1 skin vermelha, 3 skin rosa, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos dar um refresh aqui e vamos de novo. Lembrando que eu, Saulo, prefiro aprimoramento naquele jeitão. Então, tipo, eu só estou fazendo a comparação CSGONET com Valve. Só, tipo, 30. Mano, não precisa comparar mais? Não precisa, né? 40. Acabou. Acabou para a Valve. Acabou para a Valve. Acabou, 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 acabou. Acabou com a Valve, pô. 50. Porra, se eu tivesse pego esses 10 mil que eu coloquei na desgraça da Valve, tivesse colocado no CSGONET, eu tinha forrado o mundo, porra. Ai, o arrependimento bate forte, velho. 60. O arrependimento bate forte, velho. Quase outra, 60. Agora eu vou abrir no modo rápido, tá? 80. 80. Mano, já passou muito o valor que a Valve pagou. 120. Saulo, não veio nenhuma faca também, só a Alp. 200. É, irmão. Vai lá. Abre lá na Valve, lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Só a Alp de 500 dólares. Mais 220. 230. Mais uma. Olha aqui, velho. 200. 300. Mais uma, Print Stream, velho. 340. Acabou. 370. 380. E 5. E 8. 380 e 8. Agora vamos fazer a comparação. Na Valve deu dos... Vamos arredondar pra cima? 2.600 reais. Na Valve deu 542 dólares. No CS GONET, 388 itens. 2.082 dólares. Só que aí que tá o ponto. Quanto custou pra gente abrir a caixa? A cada caixa é 4,76. 4,76 vezes 388. 1.846 dólares. Só que pra você ter 1.846 dólares, você não precisa colocar aqui, ó. 1.846. Você não precisa colocar isso aqui. Porque senão vai pra 2.500, pô. O cupom sonho te dá 40%. Então aqui a gente gastou, tipo, 1.300 dólares, pô. Tá ligado? Próximo a 1.300. Porque o cupom sonho te joga 40% a mais. E você ainda participa do sorteio mensal, sorteio relâmpago. Hoje, se você depositar hoje, você participa do sorteio relâmpago dessa AK Casey Harden. No caso, no vídeo não, né? Porque a live tá rolando. Tô falando pra galera da live agora. Hoje, sorteio relâmpago da AK47 Casey Harden Factory New. Lindíssima! 2.200 reais. E ainda tem o sorteio mensal. Então é vantagem atrás de vantagem, velho. SES Cigonete, o bom sonho. É claro, clã. Não vou desmerecer 100% a Valve. A Valve tem um ponto que o SES Cigonete não tem. A Valve consegue dropar, dependendo da caixa, Emerald, Blue Jam. Tá ligado? Uns bagulhos surreal. Que no SES Cigonete, sendo muito difícil, vai pegar uma Carambit Blue Jam. Por quê? Porque ninguém deposita uma Blue Jam à toa. Então, a Valve tem esse diferencial. É aquele bagulho. Você paga pra ver? Você vai colocar o seu dinheiro na Valve sabendo que a chance de ganhar é extremamente menor do que no SES Cigonete. Aí é um ponto. Existe um mundo de vinha faca, Blue Jam. Existe um mundo. Claro que existe um mundo. Mas é muito difícil. Eu abri 388 caixas. Veio uma faca. Essa daqui eu peguei no SES Cigonete, tá? Não foi na Valve, não. 8 mil reais eu peguei no SES Cigonete. Essa faca aqui, de 1.300 reais. Aí você fala, pô, salão, o SES Cigonete também não te pagou nenhuma faca. Realmente, o SES Cigonete não pagou nenhuma faca. Porém, o SES Cigonete pagou várias skins que valem valor de faca, né? Mas aí, você quer faca? É faca que tu tá querendo ver? Ih, mané, essa daqui não tá disponível no momento e não tem nenhuma faca do valor. Mas eu vou poder pegar essa Alpe aqui, de 600 dólares, e trocar por outra faca. Eu vou poder pegar essa Alpe aqui e trocar por outra faca. Eu vou poder escolher Flip Doppler, Baioneta Freehand, Nômade Crimson Web, Carambit Safari Mesh, Falcon Fade. Eu vou poder escolher qualquer uma dessas facas, velho. E retirar. E o melhor, você escolhe a skin que você quer. Então, guys, é isso. Essa foi a comparação. SES Cigonete com a Valve, abrindo duas caixas no mesmo valor. A Revolver Cages no CSGO e a Sahar Show no CSGO Net. Fizendo uma comparação, é o mesmo valor, praticamente, a Sahar Show é até um pouco mais barata. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. Participa aí dos sorteios. Eu, na real, que eu fiz esse vídeo, puto da vida, porque eu abri 400 caixas na Valve. Me fudi. Mas é óbvio, tá ligado? Eu sabia que ia dar essa merda. Eu paguei pra ver. Eu paguei pra ver. Eu paguei pra ver, velho. Obviamente, se eu tivesse colocado essa grana no CSGO Net, teria sido muito melhor. Tipo, se eu não saísse com lucro, pelo menos eu sairia com mais dinheiro do que a Valve fez eu sair. Mas também, né? Na Valve, eu poderia ter ganhado uma Carambit Oceano. Claro que eu poderia. Fica aquele bagulho, velho. Alto risco, alta recompensa. Às vezes, vale a pena abrir na Valve mesmo. Aqui eu tô fora, mané. Só daqui a algum tempo. Na moral, vocês vão... Nos próximos dias aí, não vai ter caixa, não, que eu tô abalado. Deixa o like no vídeo aí. Inscreve no canal. Comenta, é nóis. Tamo junto, meus lindos.